Ombro é de muri, muri de maine Donde é neveni, do velho é cané Dentido do vale, nascemos trani E a neta na pontou, cotelo a goa E a monta lá, se o que resta o tio O diaule em seu, se que é feto o ninho Nes urtimo da uma, pesciva e ossia da odria A fontana de cumbi, tacca de pria E anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda, iu E anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda, iu Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL